Confira agora mais um resumo da novela Pantanal. Mas antes, convido você que não é inscrito ou inscrito a clicar no botão inscreva-se, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo e já deixar o seu joinha nesse vídeo. Vamos pro resumo! Resumo? Confira o resumo desta sexta-feira, dia 15 de abril de 2022, capítulo 17, que também está disponível pra você aí ler aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Então confira o link na descrição desse vídeo e veja o resumo completo disponível pra leitura. Tibério questiona Lúcio, que fica intimidado. O Jagunço ameaça muda para matar Juma. Guta enfrenta Tenório. Juma sofre com a perda da mãe e muda a consola. Ari leva a carta de Joventino para José Leôncio. O Velho do Rio aparece para Lúcio. Hum, tem coisas vindo por esse capítulo. Deixe seu comentário e diga o que você está achando das primeiras cenas dos primeiros capítulos. Lúcio morre. José Leôncio visita a fazenda de Tenório. Alcides corre pelos campos atrás de Guta. José Leôncio se emociona com a carta de Joventino. E Tadeu não consegue esconder o ciúno. Joventino acerta os detalhes para a ida para o Pantanal. E aí, ainda tem mais coisa vindo. Aguarde um pouquinho. Mas antes eu quero saber sua opinião. Qual é o seu comentário em relação a esse capítulo? O que você está achando? Deixe aqui os detalhes no seu comentário e diga o que você está achando desse capítulo e da novela em si até agora. José Leôncio decide fazer uma festa para receber o filho. Mariana teme ficar sem o dinheiro que recebe do genro. E Irma fala com o sobrinho. Tibério vai à casa de Maria Marruá e descobre que ela foi assassinada. José Leôncio manda limparem a cela que era de seu pai. E Tadeu se oferece para fazer o serviço. E aí, o que você achou do resumo de Pantanal desse dia 15 de abril, sexta-feira, capítulo 17? Deixe sua opinião nos comentários. Se você não é inscrito ou inscrito, convido-o a clicar no botão inscreva-se para não perder vídeos como esse em primeira mão. E compartilhar com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquemos todos com Deus até o próximo vídeo. Se Deus quiser, abraços e tchau. Tchau.